olá pessoal vamos agora para nossa planta de locação tá é primeiro lugar tem que ter um mapa da cidade né para saber em qual lote vai ser implantado e e também para poder depois fazer a planta de situação tá então imagina o seguinte eu vou pegar aqui um lote qualquer tá é pegar aqui setor aeroporto 2 tá eu tenho um esse lote 2 aqui vou ver aqui 33 metros por 12 não queria um lote menor é então esse aqui lote 27 e ele tem 22 por 11 tá então eu vou pegar esse lote 27 que normalmente é como eu vou fazer a planta de implantação e eu vou criar um retângulo aqui tá pegando as ruas em volta dessa quadra então criei aqui um retângulo e eu venho aqui com o comando de seleção verdinho mesmo é para copiar esse retângulo ó tá vendo copiei ctrl c venho no meu desenho aqui que é onde eu quero implantar aqui essa locação e situação e vem aqui colo tá aqui né selecionei do aqui um aparar tudo que tiver fora do retângulo que eu criei aí eu vou aparar se não apagar eu eu quebro bloco tá e não tem problema nenhum eu posso vir aqui ó e deletar opa se não vou explodir depois que explodir e vai dar para apagar sim dá então basicamente é isso né a minha planta de situação vai ser tirada aí mas a locação eu vou tirar desse lotezinho né então vou copiar aqui ele e colocar aqui a ele aqui que eu vou fazer eu tenho que ter uma noção aqui de como é que vai ser feito essa locação então vou explodir ele né x of deslocar né de cinco metros frontal né então desloquei cinco metros frontal tenho aqui a minha planta de cobertura então normalmente é planta de locação e cobertura então vou copiar ela aqui ó daqui pra cá eu já coloca lá na numa planta só né coloquei ela aqui e selecionei aqui a minha planta de locação vou rotacionar então daqui ó rotacionar então daqui ó rotacionei e alinhei aqui então essa que é a minha locação porque que eu fiz isso aqui né porque o norte está para cima aqui então se eu inserir aqui é bibliotecas acho que tem a indicação do norte aqui que eu posso estar copiando sem precisar fazer né então símbolos norte aqui falei tem várias simbologias do norte né algumas mais detalhadas mas é que eu vou querer vai ser uma que a ponte para cima né esse aqui primeiro ele vai carregar e aí 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 cadê o tamanho dele lá ele tá gigantesco né vem aqui e ele tá em centímetros né corrijo e bora ver agora pronto então indicação do norte coloca aqui ó coloquei na lateral Zinho ok tá aí é a minha planta aí de locação barra né cobertura né se ela tá na escala de 1 para 100 né eu teria que alterar aqui todas essas minhas cotas né e aí 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 ficaria maior só que no caso aqui se eu quiser fazer ela separada eu posso vir aqui deletar nessas cotas eu vou fazer separar que eu vou ter na prancha muito espaço então vem aqui delete as cotas e agora o coton com relação a locação do da planta né então no caso é eu posso rotacionar aqui Em relação a esse ponto Eu vou espelhar aqui Vou rotacionar Eu posso girar, rotacionar Essa planta Ok Então acertei ela aqui Para ela ficar colocada na prancha retinha Só que a indicação do norte Ficou certa Então eu venho aqui em cotas Vou selecionar agora 1 para 100 Cota 1 para 100 E vou colocar aqui os afastamentos Relativo à parede da edificação Então eu venho aqui Daqui para cá é 5,50m No caso eu já vi que está errado Que eu quero um afastamento de 5m Então ajustei aqui Já corrigiu Venho daqui Da minha área Até aqui 8,40m Da minha divisa Até aqui 5,28m E o do fundo Daqui Até aqui 4,70m Então está aí Essa aqui É a minha planta De locação Tá Eu posso pegar ela aqui E movimentar ela aqui Para o lado aqui das outras E identificar também Tem a planta de cobertura Essa aqui Vai ser a minha planta De locação E a indicação do norte Que eu tirei aí Agora a indicação Correta Basicamente Como ela vai estar Em escala menor Talvez esses nomes Não vão ser visíveis Porém Eles estão Detalhados aqui Na minha planta De cobertura Então Fica bem simples Então pessoal Até a nossa próxima aula Até a próxima aula